Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui facilitar a vida daqueles que estão lá no site da Natura, aquele site horroroso na Natura, né? Natura, por favor, arrume esse site. Vendo os produtos que estão naquela seleção de produtos lá que entra o cupomzinho dia, CN20, né? Que dá 20% de desconto a mais daqueles produtos. Na verdade tem uma seleção de produtos com 574 produtos lá que entra esse cupom. Mas quais os produtos? Gente, é muita coisa, muita coisa. Você vai atualizando aquele site horroroso lá e acaba travando, é muita dor de cabeça. Então esse vídeo é o intuito de mostrar todos os produtos que estão na promoção naquela seleção de produtos, tá? Mas antes de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta de perfumaria, gosta de receber notificações de economizar, né? Principalmente essas aqui, por exemplo, ganhei mais desconto ainda nesses produtos. Se inscreva no canal, deixa aquele super like que ajuda muito e compartilhe, tá? Gente, quero agradecer aqui primeiramente os 30 mil inscritos, chegamos hoje, tá? Muito obrigado a todo mundo aí que está comigo todo dia. Muito obrigado mesmo, beijão no coração de vocês, tá? Então, gente, tem muito mais muitos produtos lá. Só que nem todos os produtos dessa seleção de 574 produtos estão com desconto, tá? Ele entra 20% de desconto, mas não estão com desconto. E tem aqueles produtos que já estão com desconto e entra mais esses 20% de desconto, tá? É meio complicadinho. Matemática aí, quem gosta sabe que é complicado. Quem não gosta, aliás, né? Fica perdido. Mas já estou aqui. Vou mostrar os produtos que estão com desconto para vocês. E vou falar de alguns já com o valor que entra esses 20% de desconto. Caso você tenha interesse em alguns produtos que eu não falar o valor aqui, é só você dar pause na tela e pegar aquele valor com desconto já e tirar 20% de desconto, tá? Então vamos lá, vamos ver os produtos que estão com desconto. Vai começar do desconto maior para o menor, tá? Então a seleção de produtos é esta aqui, de ECN, cuponzinho, 20% está aqui do lado aqui da tela para vocês verem. E os produtos são esses então. Temos o bão pós-barba do Almoçagaspo, 14,24, creme de barbeado, humor, rigor, 11,76 só. Temos o bão pós-barba do Coragem, 17,92 só. Hidratante, framboesa e pimenta rosa, já falei aqui, 18,72. Temos também hidratante da Ex-Marco já, 15,92 só. Muito barato, gente. A máscara Sol, 7,36. Óleo 7, 32,88 só. Máscara Lúmina, 21,92. Daí vamos ter aqui, já falei também, o Ilia Viver. Vai sair por apenas 61,68. Gente, esses preços estão com desconto. Vamos ter o Del Corporal do Kayak aí por apenas 15,36. Muito barato, gente. Muito barato mesmo, tá? Esses preços aqui são tudo com desconto. Que eu estou falando de 20% desse cuponzinho, tá? Essa seleção, todos eles pegam o cupom de desconto, tá? Vamos ter também o Essência Údia, que eu já falei aqui no canal, por apenas 99,92. Tá muito, mas muito barato mesmo, tá? Beijo de humor, 53,52 só, feminino. Temos o Luna Rubim, por apenas 71,92. Meu amorzinho aí, que eu amo, né? Vamos ter também o Kayak Pulsum. Eu vou fazer outro vídeo falando mais dele. 63,92 só. Tá muito barato. Beijo de humor masculino, apenas 55,12. Tá muito, mas muito barato mesmo o Beijo de Humor. Tá praticamente metade do preço, né? Daí tem máscara, lápis, batom. Qualquer um sai apenas 15,92. Ou seja, muito barato mesmo, maquiagem, para aproveitar esse cupom aí de desconto. Porque esses preços vão estar no PrecFight, tá? Agora esse kit que eu quero chamar muita atenção, tá? Que é o kit do Amendon. Gente, o Amendon por apenas 119,90. Vem a Colônia, vem o Gel de Barbear e o Gopas Barba, tá? Então tá muito, muito legal mesmo, tá? Então corre aproveitar, tá? Vamos ter também Cronos. Quem gosta de Cronos aí, apenas 58,32 cada unidade, tá? Qualquer um deles. Vai ter o refil do hidratante todo dia. Tá muito barato. Vai estar apenas 18,32. Então compensa muito também. Vamos ter o Urbano. Urbano 55,84. Já falei dele. E lembrando que o Urbano é descontinuado aí, tá? Então se você gosta dele, aproveite nesse preço. E esse aqui principalmente. Porque esse aqui já acabou, já foi descontinuado. Então é esse que vai ficar caríssimo, caríssimo. O Amendon vai estar de 81,12 só. Então compensa muito, tá? Temos curtidas de humor aí. Apenas 58,72. Muito, muito legal também. Vamos ter biografia, assinatura, tanto masculino quanto feminino. Apenas 71,92 também. Muito legal. Hidratante todo dia, tá? O de mãos vai estar 12,72 só. Aí que baratinho. Homem Essence. Você que gosta do Homem Essence. Eu acho um dos mais elegantes da Natura, tá? Apenas 84,72. Muito, muito barato também. Temos também aí o Kayak Aero, né? O masculino. Apenas 71,92. O feminino também tá o mesmo preço, tá? Temos também o hidratante da Soul, tá? Gente, esse é R$9,44 só. Ou seja, muito, mas muito barato mesmo. Então aproveite porque hidratante desse preço aqui, olha, eu acho que nem conta, tá? Muito, muito legal mesmo, tá? Temos também o Humor. Por apenas 63,92. Tanto masculino quanto feminino. Paz, humor. E o humor da minha vida, né? Muito legal. E temos também um que me chamou muita atenção. Que eu vou comprar agora. Com certeza. Porque vai estar bem mais barato. Que no Catalu, tá? Que é o Sr. N. Gente, o Sr. N Noite, aliás, tá? O Sr. N Noite por apenas 59,92. Tá muito, muito em conta mesmo aqui. Melhor do que comprar no Catalu. E ainda mais, já pega ele. No Catalu vai demorar ainda, pelo menos aqui na minha região, mais demorado. Então compensa muito. Então esses aqui que eu falei são apenas alguns produtos que estão com desconto, tá? Mas eu estou mostrando aqui na tela todos os produtos que estão com desconto nessa lista. Que é enorme. 574 produtos. Só que não é todos que têm desconto, como eu falei, tá? Então esses que estão na lista, todos eles têm desconto. Então entra lá. Quando te interessar, você pega e tira 20% de desconto. Que é o preço que você vai pagar neles. E aproveite, então, antes que acabe, tá? Lembrando que esse cupom DIACN, ele dá 20% de desconto e vai até dia 30 agora só. A Natura prorrogou esse cupom. Graças a Deus, né? Maravilhoso cuponzinho. E é isso. Tem que aproveitar, então. Se você não aproveitou, aproveite. Então é isso, gente. Essa é a lista completa de todos os produtos. Mas todos os produtos mesmo que estão com desconto, tá? Fui lá. Fiquei. Fiquei. Fiquei carregando só pra mim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Porque todo mundo sabe que aquele site da Natura é horrível, né? Gente, é impossível mexer naquele site. Deus me livre. Então, tá aqui todos os produtos. Se te interessar algum, entre lá. Faça a comprinha. Aproveite. E é isso, então. Comente aí nos comentários o que vocês acharam. O vídeo. Comente aí nos comentários o que vocês acharam desse desconto. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Lembrando. Se ainda não me segue no Instagram. Deixa aqui no box de informação também. É Silcio Santos Anderleano Oficial. Segue lá. E comente aí. Comente aí o que vocês gostaram, né? E a seleção de produtos, então, que tá com desconto, está aqui no box de informação. O link. É só clicar no link. Você vai pra essa seleção aí que pega o cupomzinho em todos os produtos. Tá? Então é isso. Tchau. Tchau.